E nós voltamos a falar com a Dalva Bavaresco na Feira do Livro de Porto Alegre. Dalva, este é o último fim de semana de feira, mas ainda tem muitas atrações por aí. Quais as dicas que você dá para quem quiser dar um pulinho na Praça da Alfândega? A dica é não perder muito tempo em primeiro lugar, porque a Feira do Livro termina no domingo. E muita gente aproveita mesmo a reta final para ver saldos. As promoções aumentam muito nesses últimos dias. Expectativa então de um fim de semana bastante movimentado. Como vocês podem ver, aqui também o movimento nessa sexta-feira já é bastante intenso. A maioria das pessoas já está em clima de fim de semana. Quem mostra para a gente é a repórter Clarissa Lima. A tarde de hoje foi bem movimentada na Feira do Livro. A temperatura elevada contribuiu para o grande número de visitantes. Mas o que vem atraindo o público mesmo são as promoções. Eu vim ano passado e esse ano estou conseguindo comprar coisas mais baratas. Por enquanto eu só estou olhando, mas eu tenho uma listinha aqui. Então, se eu encontrar algum livro, aprendendo a comprar sim. E o último fim de semana da feira promete visitação recorde e muito mais promoções. Ponta de estoque, às vezes, e até lançamentos mesmo. Aproveita o momento da feira e o final da feira para vender e proporcionar ao leitor essa oportunidade. Sexta-feira também é um bom dia para tomar um chopinho e um bom bate-papo com os amigos. E nada melhor do que fazer isso aqui na Praça de Alimentação da Feira do Livro. O que você está achando da feira? Na verdade, está sendo a melhor dos últimos anos. E principalmente pela parte das novidades das editoras. Quer dizer, os últimos lançamentos já estão em voga. E a Praça de Alimentação em si já era um repial extremamente confortável. E a Feira do Livro de Porto Alegre é o tema do TVR Repórter, que vai ao ar neste domingo. Confira agora os destaques. Bem-vindos à 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. 17 dias no coração da Praça da Alfândega de Porto Alegre. E a cultura do livro invade a rotina de milhares de gaúchos e visitantes. O TVR Repórter está aqui, onde transitam estes leitores. Para mostrar como foi a 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Um pouco de história. Da movimentação nas bancas. Uma boa oportunidade de encontrar uma boa obra, um preço razoável. Das discussões sobre o mercado livreiro. Qual é a maneira de conquistar mais leitores escrevendo melhores livros. E muitos bons motivos para ler. O TVR Repórter vai ao ar neste domingo, às 10h30 da noite. E agora eu volto para dar algumas dicas de programação para o fim de semana, para quem vier aqui para a Feira do Livro de Porto Alegre. Além das tradicionais sessões de autógrafo, conversas com escritores e muitas palestras que acontecem por aqui. A gente também vai ter oficina de quadrinhos, teatro de bonecos. Muitos horários para contação de histórias, brincadeiras diversas que acontecem lá na área infantil. No sábado, destaque também para um sarau com músicas da MPB. Esse sarau vai marcar os 50 anos de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Está previsto para as 6h30 da noite. Às 8h da noite também tem teatro de rua, com o espetáculo A Mulher e o Atirador de Facas. No domingo, fica a dica para um concerto comunitário do Zafari que acontece este ano com a Orquestra da Unicinos. A programação completa, você, claro, pode conferir no site oficial do evento. E lembrando que no sábado, as bancas aqui da Feira do Livro de Porto Alegre vão abrir todas às 10h. Ao contrário dos dias de semana e também do domingo, que elas costumam abrir aqui na área geral meio dia e meia, no sábado, sempre às 10h. Então, você pode chegar mais cedo. A gente se vê na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos. Um bom fim de semana também para você, Daniel. Voltamos aos estúdios. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Dalva. Um bom final de semana para você. Apoio House On. A Home Store.